Terminou mais um aqui na Arena Rio Branco 4 9 a 0 Sequência do Campeonato Estadual 2021 Fala rapidamente o que é que O professor Irani Almeida Finalmente né professor Já substituições Quem entrou fez gol Aí o Fanderson Dois gols, Zé Roberto Foi uma visão Beleza né Acho que nós fizemos um bom primeiro tempo E eu sabemos O Zé Roberto Desde quando ele chegou ele não tinha estreado muito bem Eu falei pra ele, Zé Quando ele jogava comigo no praspe Ele jogava pela esquerda, ele não vai inventar de jogar pra direita Porque pela esquerda ele se arrasta Ele é um jogador de muita velocidade Então ajuda bastante O Breno, o Breno vem fazendo partidas boas Aí chegou o Ceará, começou partidas boas O Branco agora está tendo peças de posição Isso que é importante, nós já temos hoje Peças de reposição A substituição eu fui feliz, mas parabéns mesmo pra ele Que eles vieram com a garra, com a determinação Sabendo que nós precisávamos dessa vitória Pra pelo menos encostar no G4 Muito bem Então está aí o treinador Irani Almeida falando da vitória 4x0 Breno rapaz Hoje foi até o dia né Amém De novo, amém né Graças a Deus Feliz né Por ter entrado e ter ajudado Zé Roberto Muito contente com a gente precisava Agora é da continuidade aí Pra gente estar vencendo os outros jogos de futebol E poder se classificar dos 4x0 Parabéns pelo jogo Zé Roberto Também deixou tua marca né Sim, graças a Deus A gente veio trabalhando forte pra esse jogo aí Graças a Deus deu tudo certo pra gente aí E continuar trabalhando pro restante campeonato Parabéns, tá bem João Boa sorte pra você O presidente Neto Alencar Depois dessa vitória 4x0 o presidente O clube deu a volta por cima né Não Chico, hoje o próprio saiu aí com uma bela vitória né Eu acho que a gente deu um passo muito grande aí Pra entrar entre os 4x4 Segundo turno, se já caso a gente entre É outro campeonato né Chico Aí o próprio tem a camisa pesada É público de tradição E não pode ficar fora do G4 Os próprios jogadores, presidente Ficaram empolgados com essa vitória Com certeza vão com tudo pra cima do Clássio de Castro né Então é, foi uma vitória maiúscula né E eu vi muita vontade Coisas que eu não vi nos últimos jogos E o meu branco mostrou hoje Que tem condições de estar entre os 4x0 Obrigado presidente De nada